Vocês querem fazer mesmo o vídeo de marro titi? Sim, 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 sim! Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, estou aqui mais uma molecada no sítio rapaziada, olha esse aqui comendo uma manguinha, aí é duro menino, olha aí ó, o que que nós vamos fazer? A chacra! Rapaziada, detectorismo galera, estou na chacrazinha aqui no sítio, presta atenção aqui, olha o ambiente aqui rapaziada, eu vou dar uma volta por aqui, bora ver o que que nós conseguimos achar, os meninos aqui vão me ajudar, se esse aqui parar de comer a manga, esse aqui também vão me ajudar, dizendo eles que vão me ajudar, vão? Vão! Pô beleza rapaziada, vai acompanhando aí, vamos ver o que que a gente acha, aqui nós já está rodando uma olhadinha aqui, só fazendo um teste, e nós achamos um prego aqui, cadê o prego? Já jogamos fora já, bora ver o que que nós conseguimos achar rapaziada, então, se inscreve no canal, falei pra vocês que nós ia ficar ricos com detector de metal, e nós vamos ficar ricos, nem que seja achando prego, velho, pra nós vender, é isso aí, se inscreve no canal, é nóis, bora lá procurar metal, esse aqui é o primeiro sinal galera, calma aí, calma aí, calma aí, e tira de perto o ferro, que se não vai acusar o ferro aqui, é bem que um x, olha, é bem que um x, olha, é bem que galera, bora procurar aqui, pode cavar bem aí, se dá conta, deixa eu cavar aqui, que é mais ligeiro, vocês vão vendo aí, se vocês acham o que que é, achou alguma coisa? cuidado com a mão, será que é um relógio? não sei, será? será que é uma bocela? olha, pitou aqui está pitando o teu anel aí, porque tu está com o anel na mão aí, tem que tirar o anel, senão olha, não tem nada aqui não olha, para aí, olha, cave aqui, cave aqui, olha, ele já saiu aqui, olha, está por aqui, ele já está aí, olha, rapaziada, é esse aqui mesmo, um ferro, um ferro, galera, nós vamos ver o que que nós achamos aqui, é o primeiro achado, vou botar no meu bolso aqui, bora continuar, não é não? hum, tem outro sinal aqui, galera, eu costumo dizer nos vídeos o seguinte, todo sinal é uma expectativa, galera, bem, por quê? assim como pode ser um ferro, um prego, também pode ser alguma coisa de valor, não é não? hum, hum, sai do meio, senão cai barra aí, não põe a mão não, embaixo não, viu? eu põe o pão, bora ver aqui, tirar a terrinha aqui para o lado, olha só, uma minhocazinha e tal, bora ver aqui, olha, olha a pitana, ó, tá pitando não, olha o mamilão, ainda tá lá ainda, é alguma coisa, será que tem muita coisa aí embaixo? não sei, bora ver agora, pode ser um baú com um mapa, é, será que nós achamos um baú com um mapa? ó, já saiu ali, galera, já saiu daqui, ó, apita aqui, ó, bem aqui, ó, ó, apitou bem, tá bem aqui sim, olha, eu vi algo brilhoso, será? não, será que é caco de vidro? achei um caco de vidro aqui, calma aí, calma aí, calma aí, eu acho que é só um metal mesmo, bora ver, hum, esse daqui não apita frito não, aqui ó, aqui, então tá bem aqui, tá bem aqui, tchau Andressos, tá bem aqui, deixa eu ver mais uma vez aqui, espera aí, espera aí, espera aí, olha, tá bem aqui, olha, tá aqui galera, não saiu não, não põe a mão no meio, viu, talvez pode ser a raiz, que tá, não, 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 ele só buzina pra metal, ele não buzina pra, outras coisas, olha aí, ó, agora sim, agora saiu, agora saiu galera, nessa barcada aqui, é isso daqui, nossa cara, eu cheguei e esfrii, achando que era uma pepita de ouro, rapaziada, mas não é ouro ainda não, rádio, jázinho, 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 olha só rapaziada, eu achava que era uma pepita de ouro, mas não é não, é só uma pecinha de, uma polca, se eu não me engano, quer ver, mostra pra ele aí, bora ver se nós achamos mais coisa, não, já saiu o negócio aqui, nós achamos outra coisa galera, já cavei, e já saí, tá aqui assim, vocês tem que pegar a mão cheia, e levar ali na frente, e aí não, calma, é ali ó, espera, espera, mais uma vez, deixa eu ver aqui, licença, com licença, olha aí, olha aí, tá bem aí, tá aí, tá aí, vê aí, que é, achei, mas, é terra, olha aí, galera, tá dando um sinal muito forte, isso aqui ó, espera aí, é barro, espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui, tem um gringo mais forte, eu achei aqui, tá aqui rapaziadinha, é um prego de novo, isso aqui é como se fosse um prego, um parafuso, eu vou guardar aqui, tem muita coisinha pra achar, entope o buraco aí galerinha, eles estão servindo pra nós, entupir os buracos, entupir os buracos, entupir os buracos, não vou mexer não, olha só, galera, olha a armadilha aqui galera, isso aqui provavelmente é no cano, e tá buzinando aqui, é o que que acontece, eu ia meter o garfo, e acabar furando o cano, bora, esse aqui eu vou passar, bora pra frente, ó, esse aqui é o padrão, tá pegando ali, bora pra frente, 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 aqui tem outro galera, bora ver aqui, deixa eu ver se não foi superficial, não, tem uma coisa aqui dentro, tá aí, ali, 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 e já saiu aqui galera e eu já achei também rapaziada tá vendo aqui isso aqui é um prego galera e bora lá e aí e aí e aqui galera bora ver mais um item na chácara se nós acha aqui a saiu aqui será e aí 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 eu vi alguma coisa aqui galera Tá aqui o bendito Esse aqui Mais outro prego, galerinha Mais outro sinal aqui, rapaz Vem aqui o sinal mais forte Vem aqui, galera Tá aí Ó Já saiu aqui Já saiu Deve tá aqui assim Mais prego, rapaziada Só prego, tá saindo Nem filmando eu não tô mais Mas é assim aí, rapaziada É isso aí mesmo A gente só acha item mesmo Aqui não tem negócio de fake news Nem nada Aqui é O que a gente acha A gente mostra, beleza? Galerinha, aqui tem um sinal, rapaziada E faz hora que eu tava procurando, galera Olha só O que eu achei foi isso aqui, galera Essa pedrinha aqui Eu achei da hora Será que é diamante, galera? Comenta aí Mas eu achei agora Esse achado aqui, rapaziada Eu considero o melhor Até agora, galera Olha isso aqui, rapaziada Será do que se trata, galera? É 25 centavos, será? Tá tão destruído aqui, rapaziada Que eu nem sei dizer, galera Do que se trata É uma moeda antiga, rapaziada Mas Esse aqui Tá sendo o meu melhor achado, galera Não, não é de 25 centavos Eu vou dar uma restaurada nela É, eu acredito que seja, galerinha Uma moeda de 25 centavos, rapaziada É bem antiga Olha o jeito dela aqui Olha a situação dela, galerinha Eu vou dar uma restaurada nela Depois eu mostro pra vocês, beleza? Por enquanto Tá sendo o melhor achado do dia Tô suado Vai acompanhando aí Tô na chácara aí É mais um vídeo de detectorismo, galera Há um dia, uma hora Não sei quando Pode ser agora, depois Mas a gente pode dar sorte E achar uma pepita de ouro Então vai acompanhando os vídeos aí Porque você não perde nada, beleza? Olha esse achado aqui, galerinha No meio dessa Aqui eu já tô praticamente Dentro da fazenda Já saí ali o sítio ali Mas nós vamos procurar mais achado aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada Finalizando aqui, galera Olha só essa barroca aqui Vou fazer um vídeo aqui amanhã, beleza? Mas esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Finalizando aqui, finalzinho de tarde Tô suado Olha só os achados aqui, galera Isso aqui Será só diamante, rapaziada? Essa pedra eu achei muito bonita Não detectou ali Não detectou Mas Eu achei ela muito bonita Eu vou levar pra examinar Achei uma moeda muito antiga, rapaziada E eu vou dar uma limpada nela E vou analisar ela direito Pra ver realmente Do que se trata E alguns outros preguinhos aqui Alguns outros achados Eu vou tá analisando Mas é isso aí Calma, Zan chegou aqui Esse foi o vídeo de hoje Que Jesus abençoe Vamos tá procurando mais coisas no sítio Até o próximo vídeo É nóis E tchau Fui, rapaziada Tchau 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 Tchau